Agora já tem tanto tempo E o tempo todo ninguém percebeu Mas quem mentiu fui eu Eu sou a cobra, sou a medusa que Transforma em pedra o coração de quem Apenas me quer, vem Mas você vem E se entrega aos meus cantos Se você me quer Se você me quer Se você vier ao fim do dia Tente não se perder Na minha noite vazia Há de chegar a hora Não se demore E os meus cantos Se você me quer Se você me quer Se você vier ao fim do dia Tente não me deixar Na minha noite vazia Se você vier ao fim do dia Tente não me deixar Se você vier ao fim do dia Tente não me deixar 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 Tente não me deixar